Senhor, que neste ano celebremos não apenas a luz do seu filho Jesus, mas também o nascimento de um mundo novo, cheio de paz e harmonia. Que essa família seja berço dos melhores sonhos e também dos instrumentos que nos torne realidade para que de alguma forma possamos contribuir em um mundo melhor. Que nessa casa nasça o sentimento do perdão, que acalme nossos corações e que a crença no outro seja renovada, deixando para trás qualquer ressentimento para que o amor prevaleça sobre as nossas almas. Que o espírito de Natal fortifique nossos laços e a união seja mais imperativa do que nunca, fazendo com que nossa caminhada seja mais leve porque estamos juntos e que sirva de exemplo para todas as outras famílias. Que a gratidão tome nossos corações por todas as experiências que passamos neste ano e proporciona a nossa alma o entendimento de que algumas foram boas, outras foram aprendizado. Que neste momento especial brotem os mais belos sentimentos nas pessoas que nos cercam, para que elas nos irradiem o positivismo e possam compartilhar o melhor de si o ano todo. Que em nossos caminhos apareçam apenas dádivas que nos motivem o caminhar e almas valorosas para que apesar das interpéries da vida cheguemos com mais sabedoria e paz ao nosso destino. Que a caridade e a bondade venham à luz na mente daqueles que praticam o mal ou se corrompem, para que eles enobreçam seus espíritos e não mais prejudiquem o funcionamento do planeta com seu ecocentrismo materialista. que a atmosfera natalista. Que a atmosfera natalina faça germinar em nossos corações muito mais compreensão em relação ao outro e a nós mesmos, para que a calmaria preponderem o nosso mar da vida. Que o espírito natalino ilumine nossos sorrisos, enchendo de esperança o coração das pessoas com quem convivemos e levemos a calento quando estiverem passando por momentos difíceis. Que a fé seja fruto do divino no ventre de amor, tocando a alma dos seres humanos, e esclareça em suas mentes que ao invés de pregarem a palavra de Jesus, devem levar suas atitudes de humildade e generosidade. Dá-nos força e ternura para sermos pessoas úteis, que lutem por um mundo onde haja dias bons e muitas coisas boas. Que neste Natal, como seu filho, o amor nasça no coração das pessoas, nesse núcleo familiar e em todas as partes do mundo. E eleve a nossa realidade a uma nova era de equilíbrio, harmonia e caridade, para que a paz prevaleça em nosso planeta sempre. Derrubando qualquer obstáculo que impeça a humanidade de finalmente ser verdadeiramente feliz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos de todo mal. Amém. 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 Amém.